E esse é o episódio 4 da nossa série que vai fazer você amar saladas com essa salada refrescante, super saborosa. E o molho já vai ser refrescante com iogurte natural, limão, jamaicano pitada natural e sal com cebola e salsa pitada natural. Vamos adicionar hortelã picada e chacoalhar bem. A base dessa salada vai ser folha de agrião, então coloca no bowl junto com cebola, cenoura, pepino, hortelã picada e a fonte de proteína vai ser lentilha. Joga o molho cremoso, mistura bem e assim ela já vai estar perfeita. Mas vamos fechar colocando mais textura, crocante e sabor com a nossa granola de macadamia e lemon pepper pitada natural. Agora sim!